Você imagina há 10 mil anos atrás, um ancestral nosso acordando de manhã. Primeiro que ele era nômade, ele não podia plantar nada, ele não podia comer milho, não podia comer soja, ele não podia comer trigo, porque ele não estava ali para colher. Nem tampouco ele podia comer muita fruta, porque quando a fruta começa a amadurecer, o passarinho vem e come. O que ele fazia? Ele caçava, ele pescava e ele encontrava um ou outro fruto silvestre, uma raiz. E isso era o quê? Não tinha carboidrato nessa história. E ele matava a presa, matava o animal, tirava as entranhas, levava para casa e deixava a carcaça magra para os predadores comerem à noite. Hoje a gente faz o contrário, você quer comer a carne? Magra. Porque alguém falou para você que gordura faz mal. E não é verdade, isso aí é uma mentira das melhores. E é tão mentira que virou dogma, é quase que uma religião.